Se tu quer falar de amor, tu vai pra casa do caralho Não quero saber de nada sem essa de namorado Tu caiu nessa cilada, achou que eu ia ficar gamado Porra nenhuma, eu só quero empurrar o saco Porra nenhuma, eu só quero empurrar o saco Ela me deixou galudo e eu fiquei apaixonado Porra nenhuma, eu só quero empurrar o saco Porra nenhuma, eu só quero empurrar o saco Porra nenhuma, eu só quero empurrar o saco É o DJ MG que te patrocina Então senta pra minha tropa, convoca suas amigas e vai Vai, vai, vai Só bunda, só bunda, só bunda, só bunda da na minha pica Só bunda da na minha pica Só bunda da na minha pica Minha rola, minha rola, minha rola, minha rola vai em você Minha rola vai em você Minha rola vai em, vai, vai, vai em, vai em você Minha rola vai em você, vai em você, vai em você E quando eu colocar Desse geme baixinho pra ninguém perceber Se tu quer falar de amor, tu vai pra casa do caralho Não quero saber de nada sem essa de namorado Tu caiu nessa cilada, achou que eu ia ficar gamado Porra nenhuma, eu só quero empurrar o saco Porra nenhuma, eu só quero empurrar o saco Ela me deixou galudo e eu fiquei apaixonado Porra nenhuma, eu só quero empurrar o saco Porra nenhuma, eu só quero empurrar o saco Porra nenhuma, eu só quero empurrar o saco É o DJ MG que te patrocina Então senta pra minha tropa Convoca suas amigas e vai Vai Só bunda, só bunda, só bunda, só bunda, só bunda, dá na minha pica Só bunda, dá na minha pica Só bunda, dá na minha pica Só bunda, dá na minha, na minha, na minha, na minha, na minha, na minha pica Minha rola, minha rola, minha rola, minha rola vai em você Minha rola vai em você Minha rola vai em, vai, 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 vai em você Minha rola vai em você, vai em você E quando eu colocar, desse gemo em baixinho pra ninguém perceber Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado